E o São Paulo, Vilaron, você espera o quê? Luiz Sabiano volta, é uma boa para o São Paulo? Eu acho o São Paulo, nesse momento, uma grande incógnita, Alê. O São Paulo teve aí uma semana para treinar, desde a chegada do Paulo Autuori, ele reclamou muito em relação a essa questão de não ter oportunidade de dar treinos, ficou uma semana se preparando. Eu espero um São Paulo melhor, melhor em relação ao São Paulo que a gente vinha assistindo. Isso não quer dizer um grande São Paulo, mas com uma semana de treino, pelo menos uma equipe mais organizada, com um pouco mais de toque de bola, mais cadenciada. Agora, um grande jogo? Sinceramente, não tenho essa expectativa. Você acha que ele está mais para o Fluminense, esse confronto mesmo? Eu acho que está mais para o empate. Empate, é? Está no bolão no Esporte TV, empate. Você vê a imagem do jogo de São Paulo contra o Atlético Paranaense, empate no Morumbi.